O Tabo em Foco está nas ruas de Itabão da Serra para tentar encontrar o sortudo que embolsou 500 mil reais na Loteria Federal do dia 7 de dezembro. Fala aí, foi você? Um acertador, um morador, alguém de Itabão da Serra acertou na Loteria Federal e ganhou 500 mil. Foi você? Não, não fui eu. O que você faria com 500 mil reais? A gente está em procura dessa pessoa. Ah, até eu queria achar, eu investia. Investia em lojas, casas de aluguel, investimento na sociedade. Ah, daria para fazer bastante coisa, né? Por quê? Comprar uma casa, um imóvel bom assim. Alguém de Itabão da Serra ganhou na Loteria Federal 500 mil reais. A gente está em busca dessa pessoa. Foi você? Poderia ser eu, né, amigo? Mas não fui eu não. Não. E ganhou mesmo? É verdade isso? Eita! Ah, não fui eu não, moço. O que você faria com 500 mil reais? Eu ia mudar a vida de muita gente. Começando pela minha e da minha família. Ia comprar uma casa para mim, ajudar minha mãe a acabar de reformar a casa dela. Que já está aí, já está na batalha aí faz tempo. Primeiramente, eu ia ficar sumido uns três meses. Depois eu ia pensar um pouquinho mais. Três meses de férias. Aí depois eu ia ver o que eu ia fazer. O que você faria com 500 mil reais? 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 Obrigado.